Olá, Brasil na China. Em Xangai, o presidente Lula participou da posse de Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Para além da economia, a crescente importância dos BRICS é um reflexo do papel de seus integrantes como líderes globais e da sua capacidade de se unir para encarar os maiores e mais urgentes desafios da atualidade. Juntos, os BRICS são mais fortes e capazes. É inadmissível que a irresponsabilidade e a ganância de uma pequena minoria coloquem em risco a sobrevivência do planeta e de toda a humanidade. O Brasil está de volta, com a disposição de contribuir novamente para a construção de um mundo mais desenvolvido, mais justo e ambientalmente sustentável. Depois da posse de Dilma, a Comitiva Brasileira visitou um centro tecnológico onde são desenvolvidas soluções em diversas áreas, como telemedicina, educação, 5G e outras inovações. Fake News O governo federal esclareceu que não será criada taxa de compras feitas pela internet no exterior. Circulam em redes sociais boatos mencionando o fim de isanção de 50 dólares para essas compras online. No entanto, nada muda para o comprador e vendedor que atuam na legalidade. O que se quer reforçar é a fiscalização e exigir do exportador declaração antecipada com dados do produto, de quem vende e de quem compra. E o Ponto Bov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais.